Música Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. A semana passada, ao pé da cruz, nós ouvimos o convite de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Hoje, ouviremos o seu segundo convite. Mateus 11, versículo 29 Tomai sobre vós o meu julgo. Julgo ou peso? Qual é o peso de Deus? E quanto temos pesado para Deus? Tomai sobre vós o meu julgo. A religião judaica, ela se tornou um peso para Deus e para os judeus. Os dez mandamentos que libertariam o povo das várias formas de escravidão, acabaram sendo multiplicados e o peso da lei neutralizou a liberdade e a capacidade de amar sem reservas. As marcas do julgo estavam por toda parte. Na moeda que trazia a figura de César. Na manipulação da religião pelas autoridades civis e religiosas. No descaso para com os pobres. No sábado que impedia a promoção da vida e em tantas outras coisas. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus foi o caminho proposto pelo Mestre. Um caminho que quebraria o julgo e geraria leveza na forma de viver em sociedade e na sintonia com Deus. Mas as suas palavras e gestos foram ignorados. A religião do medo sempre será um peso. Pois Deus será sempre um castigador, um vingador implacável e até mesmo um carrasco. Qual é o julgo? Qual é o peso de Deus? Depende da experiência que eu tenho feito dele. Depende da imagem de Deus que eu trago dentro de mim. Por exemplo, quem teve uma boa experiência de pai e de mãe, certamente terá uma imagem bonita de Deus formada dentro de si. Sobretudo na relação com Deus pai e com Deus mãe. O contrário também é verdadeiro. Quem ouviu durante a sua infância, Deus castiga, Deus não gosta, Deus fica bravo. Certamente formou dentro de si a imagem de um Deus distante, de um Deus que controla a vida humana, de um Deus que se vinga das nossas infidelidades. Devemos tomar cuidado também com as imagens de Deus que alguns falsos profetas e grupos extremistas e também terroristas têm nos apresentado. Exemplo, matar em nome de Deus. Usar o nome do Senhor para legitimar situações de injustiças. Usar o poder de Deus para prometer coisas materiais e outras benécias. A prosperidade fácil, a prosperidade fácil, a salvação comprada com dinheiro. Usar a religião para enganar o simples, para se acomodar, para continuar discriminando e até oprimindo. Não foi esta a imagem que Jesus nos revelou do Pai. Jesus nos apresentou o Deus Zabá, o Deus da intimidade, o Deus próximo das nossas dores. Deus misturado às nossas misérias e misturado às nossas contradições. O Deus de olhar terno e compassivo. Abá é relacionamento de amor. Por isso, a medida de Deus é o seu amor infinito. É impossível então pesá-lo? Se pesa o amor, aqui nos vem a certeza de que, por mais que eu seja um peso para Deus, por causa dos meus pecados, eu jamais serei punido. Pois sendo amor e misericórdia, como lembra o Papa Francisco, Deus não se cansa de me perdoar e de me amar. Tomai sobre vós o meu jugo. O peso maior que deveríamos temer seria a cruz, que Jesus pediu que a tomássemos todos os dias. Mas Ele já tomou por nós. Por mim, como lembra Isaías, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e Ele carregou sobre os ombros as nossas dores. O que temer então? O verbo tomar é o mesmo que Jesus usou na instituição da Eucaristia. Tomai e comei. Tomai e bebei. Tomar significa abraçar, significa acolher com alegria. A cruz tão temida é resultado de quem ama e não foge dos compromissos que o amor impõe. Cristo já aliviou o peso da cruz para nós quando venceu o seu poder maligno e a tornou sinal e poder de salvação. Depois que Cristo morreu na cruz, não podemos mais temer viver crucificados por causa dEle e enfrentar todos os desafios da vida. O peso de Deus é e sempre será o amor. Por isso, para quem não ama ou não aposta no amor, poderá sentir o peso da sua existência. Mas, para quem descobriu em Deus amor o segredo da vida, o amar será sempre a leveza dos seus atos, nas mais diversas situações. Tome sobre si o jugo de Deus, o peso de Deus que é o amor. Um testemunho. São Geraldo Magela. Geraldo nasceu no sul da Itália, no ano de 1726. Seu pai era alfaiate. Este faleceu ainda quando Geraldo estava com 12 anos de idade. Por causa disso, a sua família começou a passar dificuldades extremas, caindo na pobreza. Para ajudar a família, ele começou a trabalhar numa alfaiataria. Porém, Geraldo não era bem tratado pelo seu patrão. Depois de quatro anos, trabalhando nessa situação, ele foi trabalhar para o bispo de Lacedônia. E lá ficou durante três anos, até a morte do bispo. Geraldo foi descobrindo a leveza de Deus no peso da vida. Aos 22 anos, entrou para a congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, consagrando-se como irmão leigo. Foi sacristão, foi alfaiate, jardineiro, enfermeiro e porteiro. Geraldo foi falsamente acusado de ter engravidado uma mulher que se chamava Néria Cadiano. Mas ela veio a se arrepender e se retratou, inocentou Geraldo. Foi por isso que o povo começou a invocá-lo como protetor das mulheres grávidas. Ele fez alguns propósitos para alcançar o seu objetivo de santidade, como Nunca acusarei ou comentarei os defeitos dos outros, nem sequer por brincadeira. Serei sempre disponível para ajudar quem precisa de ajuda. Procurarei fazer as coisas mais difíceis por amor a Deus. Geraldo Magela morreu com apenas 29 anos de idade. Seu maior desejo era identificar-se com Cristo crucificado. Na porta do seu quarto, ele escreveu, Aqui se faz a vontade de Deus como Ele quer e até quando Ele quiser. Geraldo viveu o jugo de Deus, que é o amor. Rezemos diante de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, ao Teu convite, tomai sobre vós o meu jugo. Nem sempre temos compreendido e abraçado este desafio. Desafio de amar sem medidas, sem restrições e sem regras. Necessitamos, Senhor, da leveza do Teu amor para abraçar a causa da vida, a busca da santidade, e a construção de um mundo novo. Que o exemplo dos santos e santas nos inspire para continuarmos perseverantes no Teu caminho. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, o poder do Seu preciosíssimo sangue, abençoe-vos, o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.